Muito bem, vamos aqui ao nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós vamos para o item número 35, manifestação de enfermo espiritual. O item número 4 é o penúltimo dessa sequência. E depois nós vamos para o 36, que é o quinto item da manifestação de enfermo espiritual. Bom dia, Marion. Então, muito bem, vamos a ele. Um instantinho. Muito bem, o item número 35, ele é um trecho pequeno. André Luiz aqui, ele escreveu para nós aqui poucas linhas nesse 35, mas ele traz um conteúdo bastante interessante. Ele diz assim... Convém observar que há médiums psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestações que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Hoje, não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio com o chamado animismo ou supostas mistificações inconscientes. Então, esse é o conteúdo desse item, bastante simples, que coloca para nós aqui. Bom dia, Elcio. Segura aí, irmão. Então, bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo. Quando ele coloca aqui para nós, devemos observar que há médiums, para quem os espíritos que são atendidos são direcionados pelos orientadores do trabalho, pelos nossos amigos espirituais, acabam observando determinadas características pessoais do próprio médium. Bom dia, André. Bom dia, Brás. Isso porque, como Kardec apresenta para nós, lá no livro dos médiums, quando nós estudamos, nós tivemos a oportunidade de observar algumas especialidades mediúnicas, digamos assim. No caso da psicografia, por exemplo, Kardec chamou a atenção principalmente dos médiums escreventes, porque, na época, era ali a tarefa que tinha mais valor naquele momento em que a doutrina espírita começava a se desenvolver. Portanto, era muito importante que as comunicações mediúnicas fossem registradas. E para isso, a escrita, naquela época, era evidentemente a única alternativa. Então, Kardec acabou se dedicando bastante à psicografia. E hoje nós temos os recursos da tecnologia que facilitam, nesse caso, os registros de uma psicofonia e tudo mais. Algo muito simples que se faz em qualquer lugar hoje. Qualquer um tem à mão, literalmente, um gravador para poder registrar uma manifestação e depois fazer ali as eventuais transcrições quando necessário. Mas, naquela época, a psicografia era o único recurso que se tinha naquele momento. Quando Kardec, então, no livro dos médiums, fala sobre os médiums psicógrafos ou os médiums escreventes, ele fala sobre especialidades, que é bem interessante a gente observar, porque, lembrando que antes de ser médium, cada indivíduo traz a sua própria bagagem de experiência dentro da sua vivência. Então, ele tem ali os seus valores que vão se desenvolvendo através das experiências do dia a dia, através das suas provas, através das suas expiações, através das atividades que ele vai desenvolvendo. Então, ele vai trazendo ali a sua bagagem moral e também a sua bagagem intelectual. E nessa bagagem intelectual, ele acaba se desenvolvendo culturalmente, filosoficamente, dentro de determinadas áreas. Então, o médium, quando se apresenta, muito mais do que trazer apenas a mediunidade, ele traz ali, de uma forma armazenada dentro da sua mente, todo esse conteúdo moral e intelectual, que acaba se tornando ferramentas, acaba se tornando instrumento que também é utilizado durante o trabalho, principalmente no intercâmbio com o plano espiritual, em que os espíritos, da mesma forma, também trazem suas bagagens morais, suas bagagens moral e intelectual. No caso, por exemplo, de uma comunicação simples, os espíritos naturalmente se sentem muito mais à vontade, se comunicando com o espírito que tem afinidade, se comunicando com o médium que traz uma afinidade, tanto moral como intelectual. Você conversar com quem entende do assunto que você está tratando, fica muito mais simples, o assunto flui com muito mais naturalidade. Quando você trata de um determinado tema, para alguém que não tem esse conhecimento, acaba ficando ali mais difícil, a conversa naturalmente flui. acaba se desenvolvendo, mas com muito mais lentidão, com muito mais morosidade, porque acaba encontrando não apenas uma resistência, não apenas uma falta de conhecimento, mas também muitas vezes uma oposição, uma resistência com relação àquilo que está sendo tratado. Por exemplo, você é um espírito que traz ali um entendimento sobre um conteúdo evangélico, por exemplo. O espírito que vivenciou a experiência como evangélico quando encarnado. E ele vai então conversar com o médium, que traz ali uma outra filosofia. E aí então, na verdade, indiretamente, pode haver um debate entre aquilo que o espírito acredita e aquilo que o médium acredita. Então acaba tendo ali uma certa resistência. Aí eu trouxe só um exemplo bastante simplificado, só para a gente perceber que isso pode acontecer. Então, por exemplo, um espírito que viveu como católico, um padre, por exemplo, que se manifesta numa reunião mediúnica, como um espírito, nesse caso, numa condição de sofrimento. Muitas vezes ele vai desacreditar daquilo que está sendo dito. Sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, e tudo mais, o espírito vai começar então a debater. São situações dessa natureza que a gente está colocando. Apenas para mostrar que pode haver essa divergência de ideias. Mas Kardec, então, no livro dos médiums, ele fala para nós sobre essas especializações. Então nós temos médiums que têm mais facilidade para falarem, por exemplo, sobre temas evangélicos, exatamente porque o médium, como pessoa, estudou sobre o evangelho, gosta desse tema, conhece esse assunto, então vem um espírito que traz uma mensagem tratando desse assunto, ele vai encontrar na mente do médium todo um acervo de ideias que fica muito mais fácil e o assunto vai fluir com muito mais naturalidade. Um outro médium que tem ali uma facilidade maior para leituras, um médium que gosta de literatura, vem um espírito que quer transmitir, comunicar, fazer um trabalho de publicação de um livro, por exemplo, vai encontrar na mente do médium toda aquela bagagem intelectual, uma fluência na própria língua, na escrita e tudo mais. Da mesma forma vem o receituário, da mesma forma vem o espírito que traz ali um conteúdo artístico e encontra no médium essa bagagem intelectual e cultural também relacionada com as artes. Então essa afinidade acaba acontecendo. Isso num trabalho natural. Então aqui o Kardec, então, o médium que é poeta, então nós temos ali a poesia, a literatura, o médium que trabalha com o receituário, aquele que trabalha com o evangelho, com a história, enfim, temos ali, então só para a gente poder entender que essa bagagem intelectual e cultural do médium acaba se tornando um instrumento que favorece a relação com os espíritos que trazem afinidades com esse mesmo conteúdo. Aqui o que André Luiz chama atenção para nós, quando ele fala para nós que, no caso aqui especificamente, sobre a manifestação de um espírito que se apresenta como um enfermo espiritual, aí nós vamos encontrar aqui o que André Luiz coloca. Nesse tipo de trabalho de assistência a esses espíritos, no trabalho de desobsessão, de atendimento a espíritos sofredores, também essas características são relevantes. Quando um espírito traz ali, vamos supor, um espírito que se encontra num estado de perturbação no plano espiritual, tendo ali uma grande resistência para poder sair daquele estado de monoideia, naquele estado de uma ideia fixa que proporciona para ele um sofrimento ou para aquelas pessoas a quem ele, de certa forma, influencia, e ele é então classificado como um obsessor, ele pode ser uma pessoa bastante intelectualizada pelo fato de ter vivido aqui no mundo físico, no campo das ideias, no campo da filosofia, no campo dos debates e tudo mais. E aí então, quando ele se manifesta, os dirigentes espirituais vão encaminhar esse espírito então para um médium que se torna para ele alguém que também tem essas mesmas condições de alinhamento de ideias. Então, por exemplo, um médium mais simples, um médium que traz ali um conteúdo intelectual e cultural mais simples, ele simplesmente é médium, mas ele não teve oportunidade do estudo, do trabalho, de uma vivência mais filosófica, e vem aquele espírito então e procura trazer o seu conteúdo intelectual, acaba tendo ali uma certa dificuldade, porque ele vai se achar, por exemplo, que não é compreendido nas suas ideias. Enquanto que outros médiums que trazem esse mesmo conteúdo vão ali ter aquele alinhamento, porque mentalmente há essa relação entre os espíritos. E aí então, quando se encontra essa afinidade, o trabalho flui melhor. Nós vamos encontrar outros espíritos que não necessariamente procurem uma afinidade, mas vai de acordo com a necessidade do espírito. Um espírito mais resistente, um espírito que acaba se apresentando mais endurecido, o trabalho mais evangelizado com ele seria mais eficiente. Portanto, o médium que traz esse conteúdo para falar, por exemplo, sobre questões morais, para falar, por exemplo, sobre a própria mensagem de Jesus, a mensagem cristã, de um modo geral, que seria para ele o melhor remédio naquele momento, aquele médium seria o mais adequado. Então, por isso é interessante a gente perceber há médiums psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestante que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Então, André Luiz lembra aqui a especialização das possibilidades mediúnicas. Então, enquanto nós aqui imaginamos que basta ser médium, basta ter a ostensividade para favorecer as manifestações mediúnicas, nós vamos pensar, então, em todo esse ferramental que existe, que é exatamente a bagagem cultural e intelectual do médium. E moral também, nesse caso, especialmente também tratando. Então, isso também vai favorecer o trabalho. Daí a necessidade sempre do médium não simplesmente pensar que ele tem ali que ele vai ser favorecido, por exemplo, pela simples ostensividade. Ele vai precisar no trabalho que ele vai desenvolver uma evolução constante. E não é à toa, por exemplo, que nós vamos encontrar em médiums, por exemplo, como o Chico, como o Divaldo, como o Raul Teixeira, na época da sua atividade mediúnica, em que eles eram não apenas incentivados, mas eles eram ali empurrados, praticamente impulsionados, pelos seus orientadores espirituais, no caso Joana, ou no caso do próprio Emmanuel, ou do Espírito Camilo, de outros Espíritos também, para que eles tivessem uma constante atividade de desenvolvimento intelectual, cultural e principalmente moral. Para que eles pudessem compreender que a evolução do trabalho mediúnico vai depender também da própria evolução pessoal do médium. Então, enquanto muitos acham que basta que o médium tenha 30 anos de atividade mediúnica, se ele não se desenvolve como pessoa, ele acaba ficando estagnado na mesma condição, embora ele esteja ali adquirindo experiências dentro do campo da mediunidade. Então, é muito importante a gente pensar sempre nisso. a evolução moral, intelectual, cultural, é parte do processo de desenvolvimento mediúnico do médium. O Elcio colocou em cima que por isso é importante o médium estudar e evoluir moral e intelectualmente. É fundamental esse processo. Bom dia, Maza, bom dia, embaixador. Abrimos o campo para melhor recepcionar os espíritos. O médium, nesse caso, conforme ele vai se desenvolvendo, para ele também facilita o seu campo de ação, porque ele se torna um médium muito mais versátil, permitindo que espíritos de diversas faixas de conhecimento e faixas de valores também possam se manifestar através dele, se tornando-lhe quase que um médium polivalente. Quase não, um médium polivalente. Dudu colocou que ser ostensivo não quer dizer que o médium é aquele espírito bravo, já ouviu muito isso. Pois é, na verdade, o médium ostensivo é aquele médium que tem essa possibilidade, mas cabe a ele, principalmente o seu trabalho pessoal, fazer a sua lição de casa. Então é muito importante isso, muita leitura, muito conhecimento, então o estudo no campo da filosofia, no caso do espiritismo, por exemplo, existe ali um vasto campo para ser explorado, então estudarmos sobre a filosofia, estudarmos sobre o evangelho, estudarmos sobre a parte técnica, prática da mediunidade, enfim, de acordo ali com, isso é através da psicologia, também importante, porque o médium vai adquirindo ali um conhecimento sobre a personalidade humana, então enfim, ou seja, aquele médium que tem essa disposição de se aprimorar dentro do campo de trabalho, tem ali a necessidade então de buscar sempre esse conhecimento. E André Luiz aqui então, ele traz uma ressalva com relação a isso, urge não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio, com o chamado animismo ou supostas manifestações inconscientes. Então a gente já falou sobre o animismo também, que é a manifestação da própria personalidade, que aí é muito importante então que o médium, e nesse caso aqui, os dirigentes do trabalho como um todo, observem também o comportamento do médium durante a tarefa, porque ele pode nesse momento manifestar elementos da sua personalidade que por coincidência, vai ali entre aspas, traz exatamente ali as suas tendências naturais. Então ele fala daquilo que ele gosta, ele fala daquilo que ele sabe. E aí então, observando essa possibilidade de ser uma manifestação anímica, e como a gente já conversou sobre isso também, tem um detalhe muito importante, para evitar constrangimentos, porque o médium, no momento em que ele é rotulado como o médium que permite essas manifestações anímicas, ele acaba depois ali se contraindo, ele perde essa liberdade de manifestação. E como André Luiz coloca, muitas vezes a manifestação anímica é uma necessidade que o próprio médium tem para ser assistido, para ser orientado. Então o esclarecimento não é apenas para os espíritos que estão desencarnados. Pode ocorrer também de uma orientação para o espírito encarnado, nesse caso, o médium. Então aquilo que ele traz em termos de exteriorização daquele conteúdo inconsciente também é um trabalho a ser feito no campo das orientações. Mas no caso do desenvolvimento mediúnico de muitos médiums, porque você tem ali o curso que muitas casas espíritas oferecem, tem uma primania que está fazendo esse trabalho de estudo da mediunidade de um curso de cinco anos. no caso do centro que ela frequenta. Então são cinco anos de atividade e aí depois quando começa a entrar na prática, aquele médium precisa, durante o desenvolvimento do trabalho, se conhecer na prática. E se por acaso ocorre essa manifestação do seu inconsciente ou do seu subconsciente, no caso de uma manifestação anímica, deve ser observado de bem-conduzido para que o médium alcançando o devido equilíbrio comece efetivamente a trabalhar com as comunicações dos desencarnados. Então esses dois pontos são interessantes que André Luiz coloca para nós. Então observar tendências, caracteres, formação moral e cultural especializando as possibilidades mediúnicas. Achei muito interessante isso, quando se fala sobre a mediunidade, porque a mediunidade tem ali, digamos assim, a sua característica de personalidade do médium. Então não é a mediunidade por si só. É a mediunidade que vai sendo envolvida naquele conteúdo pessoal do médium. Depois aqui um outro ponto também, o item número 36, que é o último item dessa manifestação de enfermo espiritual, André Luiz traz aqui para nós um rol de características de espíritos que podem se manifestar durante uma reunião mediúnica. Então, por exemplo, os médiums esclarecedores, ou seja, nós temos ali dentro da equipe aqueles médiums que trazem o suporte vibracional para o desenvolvimento do trabalho, nós temos ali médiums videntes, nós temos médiums psicofônicos, médiums psicógrafos e temos ali os médiums esclarecedores. São aqueles que têm como função exatamente ali orientar os espíritos que se manifestam para que o atendimento seja feito. Então, eles que fazem ali o trabalho de diálogo com os espíritos. Bom dia, Didma! Que fazem o diálogo com os espíritos. Mas, pois é, tem até os tijolos que ficam ali só olhando, né, Dudu? Então, estamos ali nesse caso dos esclarecedores, quem são os espíritos com quem eles vão conversar? Porque não é apenas ali os espíritos que se manifestam. Da mesma forma que nós temos ali os médiums que vão se apresentando, né, demorou, mas chegou, né, Didma? Os médiums que vão se apresentando para o trabalho, trazendo ali a sua personalidade, cada um trazendo a sua história, os espíritos também trazem, além da sua personalidade, as próprias condições em que eles estão no plano espiritual. Então, é bem interessante, vejamos aqui. Os médiums esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre eles se encontram frequentemente, vejamos aqui então. Sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os incidentes sistemáticos. Então, temos aqui já dois tipos iniciais. Aqueles que chegam a primeira vez, que são espíritos que são muitas vezes surpreendidos com essa possibilidade, surpreendidos nessa condição nova em que eles se encontram. Há aqueles que já se apresentaram outras vezes, e portanto já trazem ali um conhecimento daquela experiência, embora continuem com suas ideias fixas sobre as dificuldades que os prendem nessa condição de sofrimento. Temos ainda os companheiros infelizes do pretérito, alusivo aos integrantes da reunião. Então, muitos daqueles que participam da reunião mediúnica trazem espíritos que estão vinculados a eles nas dificuldades, nas lutas do passado. Os recém-desencarnados em desorientação franca, aquele espírito que não sabe que desencarnou. Então, vamos juntar esse que é um recém-desencarnado que se manifesta pela primeira vez. Então, na verdade, ali, ele acaba sendo surpreendido por essa condição nova em que ele se encontra. temos ali os espíritos que são suicidas, temos os espíritos que são homicidas, olha a diferença entre eles. Vemos aqui que são espíritos completamente diferentes nas suas condições. Aqueles casos de zoantropia e de loucura, os de zoantropia, por exemplo, são espíritos que se apresentam com grau de hipnose muito profunda em que eles mesmos se impuseram ou receberam as influências no plano espiritual trazendo essa perturbação, essa deformação na sua personalidade. E nos casos de loucura, já vimos também que André Luiz trouxe pra nós, que é bastante interessante isso, né? Quando nós vemos nas obras de André Luiz a descrição sobre a rotina de trabalho dos grupos de atendimento de socorro que atuam dentro daquelas zonas daquelas zonas mentais onde há grande perturbação, nós já vimos alguns relatos, por exemplo, de equipes que resgatam espíritos e levam pra aqueles postos de socorro. Aqueles espíritos, então, trazem deformidades espirituais, trazem ali um grau profundo de perturbação mental, exatamente porque muitos deles passaram muito tempo em torno espiritual sendo consumidos por aquelas ideias desorganizadas ou sofrendo a influência de outros espíritos. Então, muitos deles sequer conseguem se comunicar. Ali, nós vimos, nos relatos de André Luiz, que esses espíritos são levados a esses postos de socorro em que, além do tratamento a que vão ser submetidos, também já existe uma programação de reencarnação, porque, nesse caso, seria ali o recurso terapêutico mais eficaz naquele momento. Então, o espírito já vai ser conduzido pra uma nova reencarnação, que nessa reencarnação o espírito vai ter dificuldades pra poder se manifestar, porque é, nesse caso, uma reencarnação pra iniciar esse processo de recuperação. Mas nós não vimos, por exemplo, que aqueles espíritos que foram resgatados foram conduzidos pra uma reunião mediúnica. André Luiz não traz pra nós essa descrição. Exatamente pela natureza do trabalho que ele fazia. Mas isso não significa que muitos desses espíritos que estavam sendo assistidos no plano espiritual não seriam conduzidos pra essas reuniões mediúnicas de assistência a espíritos sofredores pra iniciar esse processo terapêutico em que o espírito vai começar então a se reorganizar. Então, o fato de nós não encontrarmos os relatos nas obras que André Luiz traz pra nós na tarefa que ele descreve pra nós não quer dizer que não haja também essa mesma condução. Mas o que eu quero dizer é, vamos pegar então esses espíritos que André Luiz apresenta pra nós nesse estado de perturbação que eles seriam então conduzidos pra uma reunião mediúnica. Depois de tantos e tantos anos vivendo aquela condição, aquela influência, aquele processo de obsessão em que eles se encontravam perseguindo, sendo perseguidos de repente isso tudo traz uma deformação tão profunda na sua mente que quando eles são levados então pra uma reunião mediúnica eles acabam manifestando exatamente todo esse estado que muitas vezes vem de anos e anos sendo consumidos naquele pesadelo contínuo que faz com que todo o equilíbrio que eles tinham simplesmente se perdeu. É o início de um trabalho que começa a ser feito exatamente na manifestação mediúnica. Nessa reunião mediúnica será muitas vezes ali são várias sessões em que o espírito vai se manifestar ou muitas vezes ele se manifesta e depois acaba sendo conduzido para os devidos tratamentos no próprio plano espiritual já que ele não apresenta condições pra isso. Nós vimos por exemplo no próprio Memórias de um Suicida aquela parte do manicômio em que espíritos que são ali suicidas se tornaram perseguidores ou se foram perseguidos e tudo mais foram conduzidos para esses hospitais em que eles ficavam isolados por não apresentarem qualquer tipo de condição de socialização. Então todo esse estado que nós observamos acaba acontecendo dentro de uma reunião. Como lidar com tudo isso? Cada espírito vai apresentar o seu próprio caso e aí nós vamos encontrar então o trabalho feito no plano espiritual os médiums que vão ali ajudar o espírito na sua manifestação e aí nós veremos naquele ponto anterior nós vimos no ponto anterior que cada médium traz a sua bagagem pessoal de assistência veremos ali o esclarecedor que vai conversar com o espírito dentro das possibilidades e depois o pós atendimento nesse caso que é o que vem depois no plano espiritual pra onde esse espírito vai ser conduzido e durante quanto tempo ele vai passar por esse processo utilizando recursos da fluidoterapia recursos da hipnose como nós vimos anteriormente nos outros capítulos então são muitos os recursos e um trabalho bastante complexo então quando nós imaginamos que você tem o trabalho de desobsessão em que o espírito vem e simplesmente se manifesta conversa com ele e depois ele vai embora nós começamos agora a desvendar esse processo e vendo como ele é complexo Dudo colocou você não precisa ser médium com as descrições fornecidas a pouco mas pode ser um médium que através da sua voz e do seu conhecimento enviar a sua lição de aprendizado até por vezes sensitivas mesmo sem saber que a sua mediunidade trabalha para o próximo no ensino aos que aprendem contudo o que foi e é enviado trazendo na sua mediunidade mesmo desencorporando a tarefa do ensino mediúnico mesmo não sendo esse médium que conhecemos e sabemos como são exatamente o que a gente conversava sobre essa ideia da ostensividade no trabalho propriamente mas na verdade nós temos ali essa sensibilidade de captarmos essas intuições e através dessas intuições começarmos a elaborar essas novas ideias então palestrantes orientadores de grupos de estudos então está sempre ali vinculado com a mente dos nossos irmãos do plano espiritual o Brás lembrou lembrei daqueles espíritos que danificam seu corpo a ponto de virar ovoides sim Brás procede sim a gente vai ver tudo isso no próximo terminando essa obra desse livro Desobsessão de André Luiz nós entraremos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda nós vamos encontrar esses casos em que o espírito se encontra absolutamente fechado em si mesmo a ponto de deformar completamente o seu corpo perispiritual falaremos sobre isso o irmão fala desse espírito tijolo em que por vezes é citado aqui claro que não existe esse termo mas é o que mais faz funcionar num estudo como esse ele me fala tá certo não é uma brincadeira que a gente tem claro de falar sobre essa nossa falta de sensibilidade mediúnica nesse sentido então é claro que a ideia da mediunidade pra nós muitos de nós principalmente espíritas a ideia da mediunidade vem exatamente naquilo que Kardec apresenta no livro dos médiums que é o médium ostensivo propriamente dito mas aí a gente começa a perceber as várias nuances da mediunidade e perceber que a sensibilidade é aquilo que mais acontece não apenas nos grupos de estudos mas no nosso cotidiano em que essa comunicação mental acontece de uma forma tão sutil tão silenciosa que a gente nem percebe e quando a gente se concentra num trabalho como esse mais do que nunca isso acontece esse irmão diz e agradece muito por estar sempre aqui estudando conosco pois é é que a gente não percebe mas a conexão mental sempre existe e a gente fica muito feliz por isso também então e isso também temos só pra gente lembrar por isso sabemos nós que temos todos uma mediunidade que por vezes nem sabemos que temos então muitas vezes a gente vai se convencendo também de que ela existe pra nós é tão difícil de perceber mas vamos lá então aqui o que nós então desses espíritos que nós vimos nesse caso de zoantropia que é essa deformação ligado a ideia a ideia de animais e tudo mais que é um um trabalho hipnótico muito poderoso que existe no plano espiritual alguns livros falam sobre isso desse trabalho de obsessão que existe entre os próprios espíritos em que muitos espíritos que trazem ali uma fraqueza mental uma fraqueza em suas personalidades acabam sendo induzidos a essa deformação perispiritual vinculado principalmente ao animal pela subserviência em que eles vão se apresentar se tornarem ali espíritos aprisionados nesse campo mental e nesse estado de loucura como nós vimos um espírito que passa muito tempo vivendo esse pesadelo é inevitável basta a gente lembrar por exemplo quando se fala sobre aqueles indivíduos que vivem experiências de guerra o trauma que isso gera aqui mesmo nas grandes cidades onde nós vivemos quando nós encontramos pessoas que passam por traumas de acidentes que passam por traumas de violência e tudo mais como aquele momento já é difícil e fica impactante na mente daquela pessoa imagina quando ele fica então preso num círculo contínuo de ideias ideias perturbadas ideias dolorosas durante tanto tempo o estado em que ele se encontra e aí então ele se manifesta nas reuniões de assistência a esses espíritos além desses os malfeitores trazidos a desobsessão para para corrigendas nesse caso aqui dos malfeitores trazidos a gente vai lembrar sempre que quando se fala sobre esses espíritos considerados malfeitores são espíritos muito inteligentes não é apenas uma questão da maldade em si porque são malfeitores são aqueles que fazem o mal e a gente lembra que nesse caso a maldade é muito mais no sentido da ignorância em que eles se encontram do estado vingativo em que eles se apresentam querendo fazer a justiça das suas próprias formas da sua própria forma com suas próprias mãos e tudo mais são considerados espíritos maus mas são espíritos inteligentes espíritos que conhecem muito sobre o plano espiritual sobre ali a forma sobre as potencialidades do espírito e quando eles são conduzidos por isso são colocados os malfeitores trazidos à desobsessão e quando são trazidos significa que eles vão contra as suas vontades então são espíritos que podem se apresentar com revolta espíritos que podem se apresentar trazendo grande resistência então são levados para corrigendas e aí então é o diálogo naquele momento em contato com os esclarecedores e em contato também com o médium que vai fazer com que ele consiga então mudar as suas ideias é um trabalho que nem sempre acontece em pouco em pouco em poucas reuniões em poucos encontros porque há aquelas repetições de espíritos que vão trazendo então eles trazem ali muitas vezes a ironia trazem o sarcasmo trazem a resistência a revolta querem se tornar violento para se libertarem daquele cativeiro porque eles se consideram cativos se consideram presos naquele tipo de trabalho e eles não querem eles querem dar continuidade exatamente àquilo que eles estão fazendo depois continua e os irmãos tocados por exotismo por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras isso também é uma outra característica espíritos que trazem ideias diferentes diferente das tradições da cultura da nossa sociedade por exemplo então eles trazem ali ideias culturais ideias religiosas práticas e ali então precisam ser orientados sobre a nova condição em que eles se encontram depois aqui também as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa vinculados ali podemos ligar essas mesmas inteligências àqueles espíritos que são malfeitores ou mesmo espíritos que são que trazem um conhecimento do mundo material inteligências bem desenvolvidas que não aceitam por exemplo espíritos ateus vamos pensar assim que não acreditam em nada do mundo espiritual são avessos a qualquer tipo de ideia religiosa de filosofia espiritualista espíritos que viveram suas vidas aqui dentro da arrogância dentro dos prazeres do mundo e de repente são levados para essa reunião aí você vai falar meu irmão seja bem vindo que Jesus nos abençoe e o espírito começa a rir porque pra ele essa ideia religiosa não funciona então eles acabam utilizando dessa forma não são espíritos maus mas são espíritos que pela vivência que tiveram no mundo físico acabam encontrando nesse ambiente de assistência espiritual exatamente tudo aquilo que eles evitavam durante a sua vida aqui no mundo físico são espíritos que trazem que a gente já conversou sobre isso também espíritos que viveram aqui na condição de uma classe social mais elevada que alimentaram ali uma ideia de poder de superioridade e depois eles chegam numa reunião mediúnica não admitem que naquele ambiente simples eles sejam atendidos por aquelas pessoas que são simples que não fazem parte do seu mesmo nível social lembrem que eu falei pra vocês já daquele caso de um espírito que chegou de manhã no centro espírita pra participar de uma reunião mediúnica que acontecia à noite de desenvolvimento mediúnico e o espírito falou assim eu pensei que vocês nunca mais façam me atender que eu estou aqui desde tal hora esperando então ele apresenta aquela arrogância então são características também da sua personalidade Osmar colocou será que no nosso mundo tem espíritos ignorantes quanto a ciência do bem e do mal sim, sem dúvida Osmar o que a gente vai encontrar na diferença entre os mundos é um grau maior ou menor mas a gente lembra sempre que esse estado de ignorância com relação ao bem e ao mal ele vai se apresentar de uma forma muito mais profunda naqueles mundos primitivos em que os espíritos começam nessa fase de desenvolvimento mas conforme eles vão se desenvolvendo eles vão amadurecendo espiritualmente vão sendo também ali conduzidos para mundos mais desenvolvidos compatíveis com o seu estado de desenvolvimento com a sua condição de desenvolvimento esse mesmo estado de ignorância também vai se manifestando mas também os seus valores vão despertando nos mundos primitivos em que os valores morais são pouco desenvolvidos o espírito simplesmente age instintivamente com o passar do tempo os seus valores vão se desenvolvendo e ele também vai amadurecendo então ele continua tendo atitudes ignorantes mas não da forma como ele tinha antes então tudo isso vai depender do que? do tempo que ele tem para se desenvolver das suas aquisições morais e intelectuais então encontraremos também espíritos assim nós temos vários relatos por exemplo no livro Céu e Inferno em que no caso dos criminosos arrependidos temos um caso ali de um espírito que tinha migrado de um mundo primitivo para um mundo de provas de expiações como o nosso e aqui ele tinha cometido crimes de latrocínio assassinato roubo essas coisas todas e aí então quer dizer ele continua com aquele estado ainda de violência primitiva mas agia muito mais pela influência do meio muito mais pela ignorância do que pela vontade de fazer então nós vamos encontrar nas diferenças do mundo dos mundos entre os mundos muito mais a intensidade com que o espírito vai crescendo no seu intelecto e nos seus valores quanto mais ele se desenvolve menores são ali as ações que ele pratica mas ele continua ainda praticando pelo fato de se desenvolver Dudu colocou quantos espíritos chegam assim desacreditados não querem que falem de Jesus achando o trabalho de ajuda na desobsessão uma coisa chata e sem interesse acabam rindo sim daquilo não é até interessante também junto a essa a essa observação esse comentário aqui que nós recebemos que no próprio centro espírita numa igreja alguém por exemplo que passa por uma por uma por uma decepção por uma frustração na sua vida pessoal por uma dificuldade e tudo mais uma pessoa que traz ali um vício que teve ali uma perda financeira e aí então ele é conduzido ele é convidado pra ir até uma igreja pra poder ali receber uma assistência espiritual convidado pra ir num centro espírita ele vai e aquilo que ele ouve parece algo fantasioso porque ele fica pensando como é que as pessoas podem acreditar nisso então ele pode respeitar o ambiente respeitar a pessoa que foi feita o convite mas ele não aparece mais porque aquele ambiente não é pra ele ele quer coisa prática ele quer solução pros seus problemas e a ideia espiritual pra ele nada mais é do que uma fantasia então se isso acontece no nosso mundo aqui que acontece com muita frequência em que as pessoas vão assistem uma palestra participam de um culto religioso e a pessoa fala sinto muito mas isso aqui não é pra mim não é aqui que eu vou encontrar a solução dos problemas que eu estou vivenciando quando chega no plano espiritual é a mesma coisa esses espíritos que podem principalmente quando eles trazem ali uma certa uma certa revolta com as suas frustrações e dificuldades que eles vivenciaram em suas vidas pessoais eles vão culpar por exemplo que Deus é esse que fez tal coisa com a minha vida que Deus é esse que Jesus é esse que todo mundo fala que não conseguiu tirar o problema que eu vivenciei que permitiu que eu sofresse dessa forma e aí então ele vai alimentando essa revolta criando essa aversão com o pensamento religioso e aí então no momento em que ele é conduzido para uma reunião a primeira ideia que vem é falar por exemplo sobre esses valores cristãos falar de Jesus com muita naturalidade exatamente tudo aquilo que ele combatia com que ele se revoltou é a primeira ideia que chega então ele pode nesse caso rejeitar esse pensamento como ele pode dependendo da sua personalidade se tornar sarcástico se tornar irônico com aquilo que é apresentado para ele então quer dizer são questões que vão envolvendo a personalidade humana onde a Flávia a mãe me colocou é difícil reconhecer que sempre fomos responsáveis sempre o orgulho sem dúvida então assim toda a causa Kardec já fala muito sobre isso estudando sobre a natureza humana que toda a causa está exatamente em nós são as escolhas que nós fazemos ou escolhas atuais ou escolhas anteriores avançando um pouco mais falávamos aqui então as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa os vampirizadores conscientes e inconscientes interessados na ocultação da verdade esses vampirizadores então são aqueles espíritos que se vinculam aos encarnados conscientes ou inconscientes conscientes são aqueles que se vinculam com o interesse de prejudicar e há aqueles inconscientes que se vinculam sem se darem conta que eles estão prejudicando aquela pessoa por exemplo pessoas da própria família um desencarnado de uma família se aproxima dos familiares porque é algo natural pra ele é ali que ele estava habituado ali são as pessoas do seu conhecimento o ambiente onde ele se sente seguro mas tamanho o seu apego que ele não percebe que ele acaba trazendo esse prejuízo pros seus familiares e toda uma extensa família de espíritos necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade então olha só André Luiz traz pra nós aqui dois elementos dois dois conjuntos com termos que são bastante marcantes primeiro sombra e sofrimento sombra no sentido de que o espírito alimenta ainda aquele sentimento da maldade em virtude do grau de ignorância em que ele se encontra como consequência vem também o grau do sofrimento que pode ser um sofrimento em que ele mesmo gera conscientemente ou pode ser um sofrimento que acaba sendo consequência do seu próprio estado de inconsciência então quer dizer sombra e crueldade sofrimento e ignorância e isso pode se apresentar nos seus mais variados graus cada espírito tem a sua história cada espírito traz ali as suas experiências e no plano espiritual como a gente lembra Raul Teixeira traz essa expressão tal vida tal morte aquilo que o espírito viveu como encarnado ele leva pra sua vida espiritual que dependendo da forma como ele viveu aqui ele leva esse sofrimento essa revolta ou esse endurecimento para o plano espiritual e ali então nesse novo nessa nova dimensão ele passa também a dar continuidade nesse sofrimento a sua própria desencarnação a forma como ele desencarna gera pra ele também todo esse tipo de perturbação todo esse tipo de desequilíbrio e aí então esses espíritos dentro das condições em que ele se apresenta ele acaba então sendo conduzido pra essas reuniões de assistência espiritual onde todo esse toda essa estrutura e todo esse processo servirá como forma de orientá-lo sobre a sua nova condição mais uma vez a gente lembra existe essa grande ilusão de que basta o espírito ser conduzido pra uma reunião de assistência espiritual que rapidamente ele se reequilibra sem se dar conta do tempo que ele passou sofrendo no plano espiritual então muitas vezes no plano espiritual esse sofrimento foi se aprofundando foi se agravando a sua condição mental foi se deteriorando e aí então o início desse processo pode ser essa manifestação mas depois existe no plano espiritual um grande trabalho a ser feito um trabalho psicológico um trabalho de moralização um trabalho de conscientização e aí nós temos então as equipes temos as instituições temos os processos que nós desconhecemos há aqueles espíritos que aceitam com maior facilidade porque eles começam a ter um esclarecimento melhor há aqueles espíritos que demoram mais exatamente porque as ideias fixas continuam ainda limitando a sua compreensão e temos aqueles espíritos que negam sistematicamente qualquer tipo de mudança porque a ideia da vingança ainda continua sendo ali a sua ideia principal então tudo isso pois é é um atendimento fraterno perfeito então quer dizer é um trabalho que é feito em conjunto entre os dois planos imperioso imperioso continua André Luiz observar que todos são carecedores de compreensão e tratamento adequados cada qual na dor ou no problema em que se exprimem exigindo paciência atendimento socorro e devotamento fraternais então é importante a gente perceber também que desde o início como foi colocado logo na primeira na primeira linha desse nosso capítulo os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio então quer dizer cabe a esses médiuns esclarecedores estarem ali bastante preparados para poder dialogar com esses espíritos para terem ali um conhecimento das condições em que eles se apresentam e também ali terem a compreensão porque o espírito que se apresenta naquela condição é exatamente a realidade que ele vivenciou então a gente lembra sempre que os espíritos não são assim eles se tornaram assim ou seja houve uma causa e essa causa gerou como consequência como efeito aquela condição em que ele se apresenta o trabalho terapêutico portanto o trabalho terapêutico portanto que será feito nessas reuniões vai ser tentar mudar exatamente aquilo que no início gerou a sua perturbação desfazendo aquela causa se desfaz da mesma forma o efeito e aí então é parte de um processo é um tempo que vai demorar e os tratamentos adequados esses tratamentos nós já vimos da parte dos encarnados vem exatamente ali através da fluidoterapia o contato com o médium nesse caso aqui naquele processo de choque anímico do trabalho psicoterápico que é feito do trabalho hipnótico da assistência do plano espiritual então tudo isso que vai cada espírito ali tendo a sua necessidade desobsessão não se realiza não aqui não tem nenhuma não Angelina desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento então André Luiz traz pra nós aqui os dois elementos principais pra alcançar a eficácia da assistência que é prestada a esses espíritos primeiro o raciocínio é muito importante ali o estudo o conhecimento a análise daquilo que vai ser apresentado por cada espírito e ao mesmo tempo os valores mais profundos e mais sensíveis pra poder ajudar aquele espírito principalmente na caridade moral pra poder levar a compreensão perceber que o espírito está naquela condição porque houve uma causa e aí então o trabalho que é feito vai depender exatamente ali da capacidade de cada grupo então esses dois itens que nós vimos finalizando o próximo é o 37 vai falar exatamente sobre o esclarecimento e aí depois vai tratar não aqui não tem nada não Angelina todas as câmeras desligadas nenhuma mensagem aqui na tela é que às vezes o Elcio quando ele cai e volta a câmera dele volta ligada né Elcio mas aí rapidinho desliga não tem problema então daquilo que nós falamos aqui sobre o sobre a manifestação dos espíritos vendo aqui as características de cada um a forma como o diálogo vai sendo conduzido o próximo item número 37 vai falar exatamente sobre o esclarecimento e aí então vai tratar né sobre o o dirigente né o papel do dirigente primeiro aqui uma parte mais digamos administrativa em que o dirigente tem ali os seus assistentes pra poder ali fazer a condução do trabalho e depois aqui a forma como esse esclarecimento é feito né então aqui a gente lembra né que André Luiz ele traz essas orientações em apenas três parágrafos então esse livro Desobsessão ele traz pra nós aqui uma uma pincelada sobre cada um desses tópicos cabendo a cada grupo que vai se desenvolver que vai se organizar pra prestação desse serviço vem exatamente ali cada grupo precisando né o estudo o desenvolvimento né de toda de todo o ok né de todo o processo né pra que o trabalho aconteça trabalhar com desobsessão é extremamente difícil a responsabilidade de quem está lá é muito forte precisei de uns cinco anos pra estar nele né então é difícil né porque a ideia quando se fala em trabalho de desobsessão de um modo mais simplificado nós falamos em trabalho mediúnico e a ideia do trabalho mediúnico é uma ideia muito simples basta você ter médiums basta você juntar as pessoas que os espíritos vão se manifestar mas quando se fala em trabalho de atendimento a espírito sofredor é importante que o processo mediúnico é apenas o caminho pra que esse espírito esteja sendo conduzido no momento em que ele é conduzido aí vem exatamente todo o conhecimento né da natureza humana do psiquismo da compreensão dos valores né então é um grupo que precisa estar muito bem desenvolvido intelectualmente e também moralmente e da mesma forma ter ali toda a sensibilidade né é mais ou menos ali a ideia da formação do médico do médico né sim né então assim é a formação do médico então você pega um médico um psicólogo que acaba de sair da faculdade com toda a teoria pronta né sobre questões de doenças patologias de diagnósticos tratamentos até o momento em que você está no consultório porque ali não é a doença que vai entrar na porta né que vai passar pela porta e conversar com o médico é a pessoa e aquela pessoa traz a sua história então ela vai sem dúvida falar sobre a dor dela e essa dor vai ter que ser observada mas muito mais do que a dor vem a parte da humanização do trabalho sem tudo então essa humanização que é um detalhe que a gente infelizmente ainda encontra alguma dificuldade nem que os médicos por causa do sistema de trabalho não os profissionais da área de saúde de modo geral né e a gente fala da área de saúde mas poderíamos falar da área humana como um todo então você vai falar por exemplo do advogado você vai falar do profissional da área de saúde do profissional da área de assistência social da área jurídica então você estuda tecnicamente você tem ali todos os manuais todos os procedimentos e aí então quando você coloca o elemento humano você vai ter alguém que vai chorar alguém que vai querer desabafar quanto a sua história alguém que não vai ter condições de cumprir aquilo que é exigido então essa sensibilidade humana é que vai fazer com que o trabalho humanizado atinja o seu objetivo a mesma coisa vai acontecer também dentro da mediunidade dentro do trabalho de assistência espiritual porque você tem ali médiums muito bem experientes que conhecem de ponta a ponta o livro dos médiums e outras obras de instrução no campo da mediunidade para você prestar esse trabalho até o momento em que o espírito se manifesta da mesma forma que o paciente que a pessoa vai entrar e vai contar a sua história para aquele profissional que vai prestar a sua assistência até o momento em que o espírito chega porque ele não é apenas um obsessor é alguém que traz a sua história alguém que traz todas as suas dificuldades as suas lutas os seus medos os seus traumas frustrações então quer dizer a técnica te prepara para organizar o trabalho mas a forma como ele se desenvolve é uma questão de conhecimento de sensibilidade Sim, sem o Elcio ele tem infelizmente a câmera dele abre sozinha o Brás colocou na rida narrativa de um espírito ele estava desequilibrado por um processo qualquer foi levado a uma igreja evangélica exorcista no Rio deram um choque magnético nele e jogou ele no meio da rua diz ele que caiu sentado então a gente vai lembrar sempre que o trabalho de assistência a esses espíritos é um trabalho que acontece em várias instituições isso não é uma prerrogativa do espiritismo o que a doutrina espírita permite não é falta de caridade é falta de compreensão Brás porque o rótulo que existe ainda desses espíritos considerados obsessores é aquele rótulo de demônios de espíritos do mal e tudo mais então é uma a compreensão que se tem exatamente isso é um entendimento doutrinário diferente então o objetivo não é assistir ao espírito sofredor porque você não o vê como espírito sofredor você vê como invasor o objetivo é você atender aquela pessoa que sofre então quer dizer o fiel chega até a igreja trazendo os seus problemas a preocupação dos dirigentes daquele trabalho é atender aquela pessoa que sofre afastando aquele mal dela no caso da doutrina espírita conhecendo o mundo espiritual da forma como ele é apresentado para nós nós não vemos o bem e o mal nós vemos espíritos cada um dentro da sua condição então nós não trabalhamos a maldade nós trabalhamos o espírito porque exatamente entendemos a sua origem a sua vivência as suas experiências compreendemos que ele tem uma história então é um foco diferente pelo fato de nós termos um conhecimento mais amplo mais profundo do plano espiritual mas certamente ali muitos espíritos são conduzidos para esses ambientes são assistidos pelas equipes espirituais que atuam junto a esses grupos igrejas templos e tudo mais e também ali quando eles se manifestam acabam nesse caso sofrendo esse tipo de tratamento negativo então acaba tendo exatamente isso que a gente vê esse tipo de situação e o espírito muitas vezes acaba também alimentando essa mesma crença de que ele é um demônio de que ele é tratado dessa forma exatamente porque é assim que ele se apresenta mas enfim pessoal fechando por aqui o nosso estudo de hoje então o próximo estudo esclarecimento falaremos sobre o papel do esclarecedor de que forma que esse esclarecimento vai acontecer a cooperação mental nesse caso aqui o conjunto que é bem interessante o Simonetti naquele livro que fala sobre as dúvidas sobre as reuniões mediúnicas reunião mediúnica tudo o que você precisa saber pois é Dudu impressionante eu estava olhando para o relógio faltavam 10 minutos eu falei mas nós começamos agora como é que pode então o Simonetti ele fala num termo muito interessante que é corpo mediúnico quando ele fala sobre corpo mediúnico ele não fala sobre a equipe mediúnica o corpo mediúnico significa a integração de todos os membros no mesmo propósito a afinidade entre os seus componentes então quando um grupo nesse caso nosso aqui a gente poderia usar nós temos um corpo de estudo todos nós envolvidos com as mesmas ideias todos nós direcionados com o mesmo propósito todos nós aqui comparecendo diariamente livremente para buscarmos esse mesmo conhecimento com as nossas ideias afinizadas formamos um corpo muito mais do que um grupo de estudos formamos um corpo de estudos então no caso de corpo mediúnico ele tem essa ideia então sem esse corpo você não tem harmonia e é disso que a gente vai falar então no nosso próximo encontro Osmar colocou no fato de expulsar um obsessor muitas vezes traz alívio para o obsidiado é um trabalho Osmar que ele faz ele é feito de uma forma incompleta quando nós falamos num trabalho doutrinário baseado no trabalho espírita porque a nossa ideia é você tratar não o obsidiado e não o obsessor mas é você tratar o processo e quem são as pessoas envolvidas no processo exatamente falamos juntos então quer dizer você trata ali o que está acontecendo naquele envolvimento vamos resolver tentar ali ajudar todas as partes então esse é o sentido da caridade de uma forma mais ampla quando você procura expulsar o obsessor e você trabalha o obsidiado você pode fazer um trabalho incompleto que muitas vezes não passa de uma ilusão ali momentânea porque ali você expulsa mas o obsidiado continua aberto a essas influências exato tratar causa e efeito do processo essa que é a ideia meus amigos vamos lá fechando por aqui continuaremos aqui com toda facilidade por horas e mais horas aqui com o assunto que está tão bacana de ser tratado mas a gente fecha por aqui então essa parte do manifestação de inferno espiritual iniciaremos nosso próximo encontro e aí